O Brasil atingiu 90% de cobertura na campanha nacional de vacinação contra a gripe e influenza. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago. Bom dia, Alessandra. Oi, Mara, bom dia. De acordo com o Ministério da Saúde, 18 estados e o Distrito Federal imunizaram 90% do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza. Foram mais de 53,5 milhões de pessoas dos grupos prioritários e outros 5,6 milhões que não faziam parte do objetivo da campanha. Foram disponibilizadas 59,5 milhões de doses para postos de saúde de todo o país. A primeira fase da campanha foi voltada para idosos, gestantes, crianças, professores e profissionais de segurança e saúde. No mês de junho, a vacinação foi estendida a toda a população. Foi uma recomendação do Ministério para evitar o desperdício de doses nos locais que não alcançaram a meta de imunização no público-alvo. Apesar de atingir a meta nacional, nem todos os grupos conseguiram alcançar os 90% de cobertura. Mais de 2,6 milhões de crianças e 3,8 milhões de gestantes deixaram de se vacinar. Neste ano, Mara, até 1º de junho, foram registrados 1.560 casos de influenza em todo o país, com 281 mortes. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Alessandra.